Bom pessoal, vocês sabem que os alimentos tem poder, as bebidas tem poder, afinal de contas o que faz o alimento vem da terra, tem o poder da mãe terra, o que faz a bebida também vem da terra, seja o que bebida for, então é importante que você saiba que não se deve comer na casa de qualquer um, não se deve comer, tudo bem você come em restaurante, mas se você for reikiano, que eu acho que deveria ser, você vai antes de comer, você põe a mão no prato assim e aplica o chukurei para tirar do alimento que é coisa ruim e pôr coisa boa nesse alimento, então se a gente soubesse a energia que o alimento traz para a gente, a gente ia prestar mais atenção de como a gente come, como a gente faz a comida, eu por exemplo, eu gosto sempre de comer com gente, comida de gente que gosta de cozinhar, imaginou uma mulher, ela pode pegar ouro em pó para fazer uma comida, mas está maldiçoando as pessoas, ela comida vai fazer mal caramba, se não agora energeticamente, isso vai a vida toda e a pessoa morre aí com câncer de estômago e etc, eu estou falando muito sério, fora a energia né, que fica no ar, então eu separei algumas comidinhas que você pode fazer, uns truques de alimento para proporcionar coisas boas na sua vida, você quer um clarão na tua vida, sexta-feira arroz papa, não tem discussão, é de Oxalá, é de Jesus, é arroz papa e com pouquíssimo sal, faz um prato de arroz papa e ali vai, pouco sal, sabe, parecendo uma sopa quase, isso é um clarão na tua vida, você quer poder e dinheiro, muito poder, muito dinheiro, terça-feira Cuscuz, porque Cuscuz ele tem tudo o que precisa ter, a farinha de mandioca, ele tem a azeitona, ele tem a cebola, ele tem o alho, todo fruto, todo produto da terra que traz poder e dinheiro, você está desempregado, o santo do emprego é São Sebastião, que na mitologia africana é Oxóssi, qual é o alimento dele? Milho, está desempregado? Espiga de milho para tudo quanto é lado, pulau, curau, tudo que vier do milho, eu já, come gente, come, cozinha o milho, põe sal e come. Problemas de saúde, todo, qualquer tipo, ah, sua mãe está doente, quer ver, quer melhorar, canjica quente, tem que ser quente, nada do canjica gelada, a canjica, o milho da canjica, ele vai proporcionar uma saúde melhor para tua mãe. falta doçura no seu casamento, falta doçura nos seus filhos, a casa está com gente horrorosa, um brigando com o outro, doçura, com leite moça mesmo, arroz doce, sobremesa de arroz doce para todo mundo, todos os dias. Bom, e assim, quando você quiser muito, tamanho muito, hein, emprego, poder, dinheiro, dinheiro, coisas materiais, comprar a casa, coisa material, farofa, a farofa com camarão, farofa de camarão, não tem para quem, gente, são os deuses que vão te trazer dinheiro, que gostam de farofa com camarão, qualquer dia, qualquer dia, especialmente segunda-feira, tá? Agora vamos às bebidinhas e o que elas podem fazer, as bebidas sagradas da nossa vida. Licor de amêndoas, é um afrodisíaco para mulher fria, mulher que não tem vontade de fazer amor. Vinho tinto, você que é solteiro, homem, deseja um amor e quer casar, vinho tinto. Água de coco, bom, não tem dia e noite, purifica tua casa e cura, literalmente, as dores da água, água de pico. Anizete, mulher, casar, quer namorar, quer ter um namorado, quer casar, um pouquinho de anizete. Malzibir, lembra da cerveja preta? Pois é, eu lembro do meu pai, ele adorava. A cerveja, você está com um processo na justiça, mas não tenha dúvida, salmo 5 e Malzibir. E vai tomando, especialmente quarta-feira, Malzibir, tá? Tem uns que eu sei que certos dias é bem melhor, então eu vou passando para vocês. Contra todos os inimigos, contra a demanda, contra a macumba, cerveja, normal. Não tem a história de dar para o santo? Literalmente é para dar para o santo. Tudo que eu vou beber, eu dou para o santo. Olha, eu quero que... Jogue um pouco de cerveja para eles, e aí você toma a tua cerveja contra inimigos, contra a macumba, contra isso e contra aquilo. E a formosa, a champanhe, o homem, a champanhe branca, ela vai trazer encantamento, ele vai ficar bonito, sabe? Encantado. E a mulher, a champanhe rosé, ela vai ficar encantada, bonita, parecendo uma pomba gira, olha para o português bem claro. Eu acho que vocês devem usar e abusar dessas comidinhas e dessas bebidinhas para que vocês fiquem mil na vida. Beijinho!